A boa notícia é que em muitos casos a justiça tarda, mas chega. Hoje a polícia comunicou ter solucionado um crime brutal que envolve estupro e assassinato. O caso ficou seis anos sob investigação e a polícia só finalizou com a ajuda da tecnologia. Não é isso, Felipe Malta? Boa noite pra você. Boa noite, Willy. Boa noite pra você que nos acompanha. Pois é, em 2012, uma mulher de 24 anos de idade foi brutalmente assassinada dentro de casa lá em Santa Maria. Alguém invadiu a residência, a estuprou, a agrediu e depois a degolou. Essa mulher foi morta com uma única facada muito profunda na região do pescoço. Terrível, né? À época, a polícia desconfiou do ex-marido dela porque ela era recém-separada e de outros suspeitos também. Mas descartou todos os casos porque em nenhum deles o exame de DNA combinava com o material genético que os peritos recolheram dentro da casa da cena do crime. Seis anos depois, a polícia não desistiu do caso e agora apresenta o rapaz apontado como autor do assassinato. Paulo Wesley do Amaral tinha 18 anos na época do crime. Era vizinho de Rayane Xavier Ferreira, de 24. A jovem foi encontrada sem roupa, com um corte no pescoço, caída no corredor de casa em Santa Maria. Familiares e amigos ficaram em choque. Sempre na dela, ela era uma pessoa muito calma. É difícil de acreditar. A arma do crime nunca foi encontrada. Os suspeitos mais próximos, todos descartados. E para complicar as investigações, dois dias depois do assassinato, Paulo Wesley e a família se mudaram de casa sem chamar a atenção da polícia. A única pista que ficou do assassino foi o material genético que a perícia recolheu. Havia um material genético masculino, ou seja, DNA de um homem presente no corpo da vítima e esse mesmo DNA estava presente na parede, nessa mancha de sangue. A mancha de sangue tinha o material genético da vítima, o sangue era da vítima, mas havia também um material genético que não era sangue, provavelmente células epiteliais da mão. Seis anos depois, os exames de DNA conseguiram comprovar que Paulo estava na cena do crime. E agora vai responder por homicídio duplamente qualificado, pela crueldade e por não ter dado chance de defesa à vítima. Muito provavelmente estava dormindo quando ela foi abordada por ele e a crueldade com que ele praticou, porque ele faz um corte muito profundo na garganta dela e também pelo estupro e pelo roubo de um celular que ela possuía. Segundo a família da vítima e a polícia, o Paulo e a Rayane nunca tiveram qualquer tipo de relacionamento antes desse dia em que ele a matou. Até por isso a situação tão improvável de que um desconhecido tivesse arrombado a casa dela para poder estuprá-la. Como esse crime foi em 2012 e a lei do feminicídio é de 2015, o Paulo vai ser submetido à legislação anterior, que é menos gravosa, embora ele continue negando as acusações, mesmo com os testes de DNA, tendo comprovado o material genético dele nas manchas de sangue da Rayane que foram encontradas dentro de casa.